E fala galera, eu sou o Dash Bora lá para mais um vídeo aqui sensacional para vocês e hoje trazendo aqui galera o próximo Notcoin Chegou! Acesso antecipado aí ao Dog Pooper, o mais recente hotspot investido aí pela Binance Vou mostrar aqui todos os detalhes para vocês aqui, a review completa e vou deixar todos os links aí na descrição Lembrando que estou aqui no site oficial do Dog Pooper e a gente vai conhecer aí tudo completo para vocês E já de cara já vou mostrar aqui esse trailerzinho aqui para vocês galera, olha só Vamos iniciar aqui já com ele, deixa eu tirar aqui o som Ó galera, é imperdível, é o primeiro jogo aí do Outerverse né, que é o Dog Pooper Chegou! Continuando aí o hype da Tony Chen, saia na frente agora Então game aí incrível, sensacional e eu vou mostrar a vocês aí também na prática jogando esse game aí Que é dentro do próprio Telegram, vou mostrar para vocês aqui já já ainda nesse vídeo Então aí galera, é o próximo grande sucesso aí depois do Notcoin com certeza esse projeto aí que é gigantesco, é grandioso aí o Dog Pooper Então vou mostrar agora aqui a vocês, vamos terminar aqui esse videozinho para a gente passar a conhecer mais ainda sobre o Danate Que é uma review aqui completa para vocês, olha só aí que show de bola velho, muito bacana mesmo, muito criativo também Então bora lá! Então pontos cruciais para a gente já iniciar aqui galera né Tem aí a natureza inovadora e visionária aí de plataforma aí ao TVS né Tem o histórico de investimentos da Binance Labels né e da Polygon Ventures Tem aqui galera, para vocês também essas informações que são top demais, importantíssimas Vocês aí que participarem galera aqui do teste beta né, para uma experiência e benefícios antecipados Então a gente vai ter essa chance aí de estar fazendo parte aí do teste beta e estar tendo aí esses benefícios também Os ganhos né, durante aqui esse período de teste serão transferidos para o lançamento oficial Os dados não serão apagados e a participação aí antecipada rende recompensas E eu falei aí do Altevesse né, essa plataforma aí grandiosa E já vamos começar aqui a introdução mostrando aí para vocês, estou aqui no site oficial né Galera, Altevesse é uma plataforma de jogos metaverso e imersiva desenvolvida aí usando o Unreal Engine 5 Que é onde aí vai ter o primeiro game que é aí esse que eu estou trazendo aqui para vocês né O Dog Pooper Então aqui o Altevesse vem aí com essa plataforma gigantesca né Que o histórico de investimentos né, apoiado pela Binance Labels e a Polygon Ventures Como eu já falei né, aqui para vocês aí tem uma credibilidade e um potencial futuro aqui da plataforma Então com isso aí a gente já vê que tem aí grandiosas projeções que estão por aí aí ligadas aí A grandiosa Binance né, e a Polygon Ventures Então aí está top demais Aqui vou mostrar também o primeiro jogo né, que é o Duke Pooper né Que ele estreará aí na Blockchain Tom como primeiro jogo na plataforma Altevesse Olha só isso daí galera Lembrando aqui também que vocês já sigam aqui a Altevesse Mais de 107 mil seguidores já fazendo parte aqui com todos Olha só aqui galera, o Pooper já está aqui também aparecendo Mostrando aqui a Binance né, grandiosa aí fazendo parte Então já entra, já participa, olha só aqui ó galera O Dog Pooper né, o Airdrop Test, todos os detalhes que vocês vão encontrar aqui no próprio aí Twitter do Altevesse, eu deixo aí pra vocês todos esses links na descrição E já vamos seguindo aqui também o Dog Pooper né Quase 3 mil aí seguidores já com todas essas informações aqui pra vocês Já vamos iniciar, já vamos começar aqui também a mostrar a vocês né Então eu já peço que vocês entrem aí, os links vão estar aí na descrição E eu vou agora galera, vocês tem aqui a opção ó Tanto de Android, iOS e o TG Mini App Eu vou entrar pelo próprio Telegram aqui no celular Eu vou entrar aqui no celular né, vou conectar ele E já volto aqui pra mostrar pra vocês também Tem aqui o YouTube deles né Com esse videozinho que é bem bacana Que foi o que a gente viu lá no site oficial também Já está aqui se vocês quiserem aí se inscrever né Já vem, já participe, já fica aí por dentro aqui das novidades No Dog Pooper aqui tá show demais Então eu vou lá para o celular e já volto Sim, antes da gente ir deixa eu mostrar aqui a jogabilidade né Alguns pontos importantes aí né Como cuidar de filhotes no jogo né Eu vou mostrar tudo isso a vocês aí Tem os objetivos e tarefas, vocês vão concluir tarefas e coletar moedas Tem o benefício do teste beta Os participantes receberão 3 filhotes que precisam de cuidados O teste beta durará aí uma semana Seguido por ajustes de dados Exibição de ganhos galera Explicar aí as recompensas pra vocês Que os ganhos de jogar o jogo Como as drops e moedas Então tem essas opçõezinhas aqui galera Da exibição de ganho né Que são essas recompensas E os ganhos de jogar o jogo Como as drops e as moedas que vão estar aí disponíveis também Herança de ganhos de teste Os ganhos durante o período de teste serão transferidos para o lançamento oficial Como a gente já falou né Que eles não serão apagados E a participação aí antecipada em recompensas E também recomendações aqui pra vocês galera Destacando aqui o investimento Que o próximo projeto quente dá base Continuando o hype do Note E galera convidar vocês aí A se juntarem né Com a comunidade do Dog Pooper Participarem aí do jogo E reivindicarem as suas recompensas Que é top demais É show demais esse game Que eu vou mostrar agora Vem com o Tacho Então eu já estou aqui galera No celular ó Vamos acessar por aqui Deixa eu aumentar aqui a danada da tela né Não sei se é aqui Aqui ó Então olha só Aqui o nisso né Já estou aqui diretamente pelo link aí No Telegram Cliquei ele já abre direto aqui no Telegram né Caso receba já vai estar aqui Direcionando você direto aqui Para o game né Aqui tem As partes iniciais né Que seria aqui ó A margem Vamos ver aqui É de cara Como a gente viu Que eu recebo aí os três ó Receber esses três Vamos clicar aqui Ó Cliquei no primeiro A gente tem que ver Tem algumas informações Deixa eu ver aqui em Quer né Vamos ver aqui Rapidinho aqui em breve Marketing em breve Isso aqui em breve Queria ver se tem alguma Forma de mudar o idioma Não tem Por enquanto não tem Mas nós já temos aqui Algumas opções O seu nome já aparece aqui ó Da acho né Aqui os pontos Se eu clicar aqui no primeiro Tem uns segundos Que estão começando Cliquei Tem uns segundos né Aparece os segundos Os levels E quanto que você pode Aqui embaixo tem Esse reloginho Vamos ver aqui ó Precisa de moedas né O 2 também Tem os mesmos detalhes E aqui o 3 ó Seria isso Eurn Vamos ver aqui Em Eurn Cliquei aqui em Eurn Dile Reading O check-in Então por dia o check-in Nós vamos ter aqui Essas 200 patas Eu vou clicar aqui ó Cliquei Já se for as 200 Ó Coletou Já veio pra cá River a mais Go Peguei Go Já aparece Aqui né Vamos ver se Go Não Isso aqui deve ser outra coisa né Daily Invite né Você pode por convite Você tem aqui Se puder Visitar aqui ó Popup Você vai ganhar aqui Essa quantidade E visitar aqui O website Você vai ganhar Essas quantidades também né Deixa eu clicar aqui ó Vamos ver o que é que diz Ó Ele já pergunta Se você quer abrir Vou apertar em sim Ele já vem direto né Aqui para o site Oficial Foi só pra ver Foi só pra ver né Deixa eu ver aqui Se eu volto Tem uma opçãozinha De voltar Vamos voltar agora Pra ver Ó Voltei ver que tá Verdinha agora né Vou apertar aqui em get Será que se foi ó Foi ó Já veio aqui para o balance Aí eu vou fazer Do mesmo jeito agora aqui Vou visitar Sim Ó Visitei o site Do AutoTVS né Que foi esse que eu vi Agora eu vou voltar Deixa eu só ver aqui Se tá gravando tudo ok Tá tudo ok Ó Já tá verdinho também Vou apertar em get Ó Já foi para 4.2k Estamos aqui galera Sim aqui é pra indicar né Ó Já vai direto pra você O seu convitezinho Epa Deixa eu sair sem querer Ah é só apertar aqui Que ele volta Então deixa eu fechar Agora eu já tenho Moedas né Que você pode ó Tem que ir coletando né Isso daqui ó Vamos ver Vamos clicar aqui no primeiro Ó Aqui mais ó Putchash Tem que pagar aqui esse valor Ó Aí ele já foi mais um Aqui 100 Mais um blocozinho Fica livre né Foi o outro E assim vai Aqui no primeiro Agora sim Eu consigo vir aqui né Tem o relógiozinho Tem aqui a carne E aí vai enchendo Vou fazer isso com dois ó Primeiro Esse aqui já é bem mais né Uma carne dessa Já custa bem mais ó E o terceiro Olha o preço Desse daqui Tá vendo Que a gente pode Comprar mais Esse aqui ó Em breve vai ter mais E aí vai aumentando Os valores deles Também né Ó Um bloco Quanto mais você Comprar né Esses blocozinho É melhor Pra você ó Putchash Bloco Agora já não tem mais né Eu tenho que esperar aqui ó Tem os levels Tem a quantidade De energia De cada um Noventa e três Noventa e três Usei tudo Aqui tem o Canel ó Tem mostrando aqui Como é que seria Os levels né Aqui ó Como é que ele diz Você Tem aqui o tutorialzinho né De como é que seria Ó O de portal Aqui falando das energias Que você usa Ó E tem aqui a opçãozinha De céu também Que eu vou jogar Mostrar pra vocês ó Botei pra cima Aí você pode botar aqui Aqui ó Aqui ó Você vem aqui Tem a opçãozinha de céu né Você pode vir aqui É por exemplo Ó Do item Vamos supor Ok Ah eu quero vender Esse outro Ó Aí você vem Só que já é diferente Os valores né Ele sobe aqui também Ó Vai aumentando aí Portal Em breve vai ter Marketing em breve E esse outro em breve também Então você consegue fazer E em vídeo Vai ter aqui os bônus né Que você consegue tá Seguindo ó Todos os detalhes Invite a friend Você copia o link Get River Vai aparecer aqui Os que você Ganhou Certo galera Então Esse é o gamezinho Que eu tenho pra trazer pra vocês Do Dog Pooper Que a gente já consegue aqui No teste beta né Tá fazendo aqui Esses detalhes Com vocês ó Céu Se quiser Você vai fazendo isso Ok Então em breve Trago mais vídeos E valeu